Oi meninas, tudo bem? Hoje novamente gravando a casa de mami, o cabelo horrível desse jeito, tá? Com participação de Maria e Kailani lá no fundo, porque as coisas acontecem aqui em casa assim. Como você sabe, eu moro no mesmo prédio que minha mãe, então eu moro no último, eu moro no hotel. E assim, eu faço a programação durante o dia, vou fazer isso, isso, isso e isso, mas Maria chega. Aí eu tenho que ficar, eu vou gravar, eu ia gravar, eu ia lavar o cabelo, eu ia sair, sai de Maria. Então eu cometei que a Kailani chegou da banca e eu tenho que continuar com o meu comograma, como eu falei a vocês, que a partir da segunda-feira o meu comograma ia mudar, ia ser mais nutrição do que hidratação. Então, vamos lá. E a receitinha de hoje é um pouco caseira, tá bom? Se eu não me engano, foi a Kátia Soares. Beijo Kátia que fez essa hidratação. Só que eu me recuso em dizer o nome dela, tá? É Delete S. Eu vou botar o nome completo aqui, ele vai descer assim, tá bom? Então vai ficar como Delete S. Mas na descrição do vídeo eu coloco o nome certo. Mas eu me recuso a falar esse nome. Coisa! Então vamos lá. Bom, eu anotei aqui, tá? E você vai precisar de uma hidratação de sua preferência. A que eu escolhi foi o azeite de oliva, porque eu quero fazer mais nutrição do que a hidratação do meu cabelo. Então eu escolhi o azeite de oliva da Novex. Duas colheres de sopa de leite integral. Minha mãe vai me matar. Minha mãe vai me matar. Ó, o leite integral. Duas colheres de açúcar. O açúcar já está aqui no potinho. E eu vou usar azeite de oliva, tá? E eu esqueci de fazer o azeite de oliva. E eu vou usar azeite de oliva. Aqui você pode usar uma colher de chá de mel. Ou uma ampola. Uma ampola. Ampola oleosa. Ou um óleo. Que seja 100% vegetal. Não use óleo minerais. Tá? Então vamos lá. Eu vou colocar no potinho, tá? Já tenho o açúcar. Eu vou colocar duas colheres de leite no pó. Tá? Ó. É leite em pó. Tá? E as duas colheres de azeite de oliva. E o azeite ou óleo ou mel, tá? O que vocês preferirem usar. Que seja um óleo 100% natural. A quantidade é mais ou menos umas duas colheres. Tá? Eu vou colocar mais que duas. E mistura a bagaça. Minha mãe me veio fazendo isso aqui. Também tinha problema eu me matar. É doida. Então. Mistura bem aqui a bagaça. Tá? 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 E ele vai ficar assim. Então misture bem. Eu tô usando azeite de oliva como óleo. E tô usando azeite de oliva como hidratação. Mas vocês podem fazer hidratação que vocês preferirem da sua preferência, tá? Eu optei por causa do meu comogama que é só nutrição. Vai ficar assim. Bom. Eu vou lavar os cabelos. Com o shampoo. Pós-progressiva. Da Capicilin. Vou tirar bem o excesso na toalha. Eu acho que dessa vez eu vou secar o cabelo no secador um pouco. Tá? Pra ele ficar entre úmido e seco. Pra poder passar a hidratação. E depois eu volto com o resultado. Eu ia secar o cabelo no secador. Tá? O cabelo tá assim. Bem inchado. É... Eu não sei como é que é ficar essa iluminação. Porque eu tô no quarto. Eu tô do lado pra janela. Tá bom? O cabelo tá assim ó. Bem inchado. Tá? O que que eu faço? Não tá aguentando mais ficar sem química. Coisa. Então daqui ó. Bem seco tá? Eu vou dividir o cabelo. Em duas partes. Eu dividi em quatro partes. Mas piranha nessa casa aqui. É um caso sério. É... Eu vou ter que comprar piranha. E esconder. Porque todo mês a gente compra piranha pra essa casa. E... Não é que a diferença é você. Você vai dividir o seu cabelo como você está funcionando. Tá? É... A minha raiz tá mais seca do que as pontas. Tá? Nossa misturinha tá aqui. Pra vocês ó. Olha como ela fica. Bem... Firmosa tá? Dá vontade de comer. O cheiro também tá chamando. E eu passo a hidratação na raiz. Tá? Da raiz. Eu levo da raiz as pontas. Pra ficar um pouco melequente. Mas... É melhor. E eu vou elevar até as pontas. Principalmente. As pontas. Telefone. Bom. Eu vou atender o telefone. Tá? Vou fazer esse processo em todo o cabelo. Vou deixar uns 40 minutos. E... Vou enxaguar. E eu volto. Tá? Como foi o resultado. Beijo. Horas lindas. Voltei com o resultado. Nossa... DS, tá? Ou... Delete S. Eu me recuso ainda a falar esse nome. A hidratação, gente, é tão boa. Mas tão boa. Como é que a pessoa bota o nome na hidratação desse nome? Eu fui procurar no... No rugo. É... É o nome de um gato. Pois é. A pessoa botou o nome do gato. Né? Com esse nome. É. Tá. Bom, o resenho dessa maquiagem não vai ter no canal agora. Que foi um teste que eu tava fazendo. E eu gostei muito. Tá? O batom. E depois eu faço o resenho pra vocês. Certo. Bom, vamos falar da nossa nutrição de hoje. Que a minha foi totalmente uma nutrição. Tá? É... Eu usei o azeite de oliva extra virgem da Novex. Mais azeite de oliva extra virgem. O próprio azeite. E eu usei duas colherinhas de leite. Tá? E... Duas colherinhas de açúcar. Eu usei leite em pó. É... Eu vou deixar no blog o benefício do leite, do açúcar. Tudo explicadinho pra vocês. Tá? Qual é a função de cada um nos cabelos. Tá bom? E assim. Pra quem quer usar o Bepantol junto com essa hidratação. Pode. Tá? É... Portanto que ele seja líquido. Tá bom? Não repara a minha juba de leão. Porque meu cabelo tá uma juba. Mas depois eu digo porque meu cabelo tá uma juba. E... E assim... Tá uma juba de leão. E assim... E assim... Né? Onde eu perguntava mesmo? Ah, lembrei. Bom... Né? Eu lavei meu cabelo. Eu lavei meu cabelo com o shampoo da Capsulin. É... Passei a hidratação. Aquele negócio do gosmento. O ruim é na hora de passar. Porque ficou uma melecância, sabe? E você vai passando no cabelo. Aquele negócio vai grudando por causa do leite e do açúcar. Né? Quem come deles com açúcar e um pouco de água sabe que ele fica cremoso. Tá? Aduitada. Minha mãe não me escute. É... Então você vai passando no cabelo e fica aquela melecância. Tá? Eu tive que passar escondido porque se mamãe visse eu pegando leitinho, mamãe ia bater. Saindo ali. Né? Já basta o bolo que eu fiz na semana passada no creme de leite dela. Mas fazer o que? A filha doida. E assim... Eu fui passando, passei e era pra eu deixar 40 minutos. Mas eu acabei deixando mais ou menos uma hora e meia. Nos cabelos. E... Lavei. Retirei. Retirei totalmente o excesso do cabelo. Tá? E condicionei. Fiz uma touca. Não fiz prancha. Eu fiz uma touca. E é por isso que meu cabelo está uma juba de leão. Por causa da touca. A touca dessa vez não fez efeito. Não sei o que foi. Minha raiz está precisando seriamente de um alisamento. Gente, eu vou contar um negocinho que eu fiz hoje. Eu fui separar os negócios do sorteio. Para poder enviar para a Rosa. Eu fui ver quantos delícias que eu tinha aqui para poder enviar para a Rosa. Que ainda é do sorteio da casa do Enem. Rosa, me desculpe. Mas... Minha vida está tão coisa que eu ainda não enviei seu... Seu Enem do sorteio. Não é por nada não, tá? Eu sei que já vai fazer um ano desse sorteio. Mas... É porque todo mundo que eu separo para enviar as coisas. Sempre dá alguma coisa. Mas daqui para o final do ano vai, tá? Então, eu estava separando o negócio. Estava vendo quantos Enem eu tenho aqui em casa para poder enviar para ela. Já que eu não consigo achar o próprio Enem que foi sorteado aqui. E eu abri o último Enem aberto. Eu abri esse Enem e fiquei olhando para ele dizendo... Eu passo, eu não passo. Eu passo, eu não passo. E a vontade de passar era mais forte do que eu. Mas... Eu me controlei e não passei. Mas quase que passo. Minha raiz está gritando. Minha lente, pelo amor de Deus. Coisa. Mas vamos deixar de besteira que o vídeo aqui não é sobre se eu vou passar Enem ou não. É sobre a... ADS, tá? Eu não vou dizer esse nome. Eu não vou dizer esse nome, tá? Então, assim. O cabelo está assim. Então, não repare porque a touca acabou com o meu... A touca acabou com o meu cabelo hoje. Mas não vai deixar de secar natural. Bom, está assim. Tá? Ficou bem embilhoso. O açúcar, ele ajuda a afinar os fios. Tá? E... E ajuda a abrir. Ele está bem embilhoso. Eu gostei. Tá bom? Então, deu uma melhorada básica nas minhas pontas. Não está mais como estava antes. Eu vou mandar a minha mãe para achar o meu cabelo. Mas já avisando que ela não vai passar nas pontas. Tá bom? Está bem embilhoso. O cabelo está bem soltinho. Eu pensei que o cabelo fica pesado. Porque o cabelo ficou muito pegajoso. Eu gostei pouco creme de hidratação. Para a quantidade de leite que eu coloquei. Entendeu? Mas o cabelo ficou bem, ó... Está bem... Sotinho. Bem leve. Espero que ninguém me liga. Agora de noite me chamando para sair. Porque eu não vou ficar com o cadinho com esse cabelo assim. Né? Está aqui. Eu gostei muito. Tá? Kátia, um beijo. As meninas que querem conhecer o canal da Kátia Soares, eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Tá? Para vocês conhecerem. Para as meninas que usam o Enem, aí tem dicas ótimas para vocês. Tá? Várias dicas maravilhosas. E eu peguei essa dica lá. No canal dela. Ela postou no Facebook. Eu fiquei curiosa. E hoje eu resolvi fazer. Então o cabelo está aqui. Tá? Minha raiz está super... Inchada, ondulada. Mas o cabelo está bem hidratado. Tá? Lins. Ai, Botox. Chega logo. Por favor. Não fica lindade para a raiz. Imagina, irmão. Vai chegar essa semana. Eu estou com o cabelo desse jeito. Vai matar. Coisa. Né? Ai, calou o senhor. Então, super recomendo. Faça, menina. Testem, tá? Não precisa usar o creme de hidratação que eu usei. Você usa um creme da sua preferência, tá? Um creme que você gosta, que você pode usar. Se você não quiser usar o azeite de oliva, como eu usei, você pode usar uma ampola de óleo ou um óleo 100% vegetal. Ou o mel, tá? Eu vou ver se eu faço outra editação caseira da semana, mas eu acho que eu vou fazer com óleo de rícino ou com vinagre, não sei ainda, porque eu vou tacar no cabelo. Mas provavelmente acho que vai ser o vinagre, tá? Mas eu volto com vocês com uma resenha e eu adorei a DS, tá? Eu vou chamar ela de DS porque eu não vou dizer o nome, tá? Então até o próximo vídeo. Quando vocês tenham gostado, um beijo, um cheiro pra vocês. Ah, pra Liliane de Minas. Antes de que eu esqueça, a Liliane de Minas. Beijo pra você, minha flor. Eu adoro quando você fala comigo no WhatsApp, eu fico super feliz. Um beijo pros seus filhos, Natasha e Juninho. Se não for Juninho, é Juliano. Eu esqueci o nome do seu filho, mas um beijo e um cheiro pra eles. Eu fico muito contente que eles gostem das minhas maluquices, tá? E vai ter vídeo maluco pra vocês, tá? Com companhia da minha sobrinha. Então vem aí a maquiagem surpresa que essa semana a gente vai gravar. Imagina. Eu doida, vocês não conhecem minha sobrinha. Então um beijo, Liliane. Quase me achará, né? Um beijo pra Natasha e pro Juninho e seus filhos. Fique com Deus. Que Deus abençoe a sua família e muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu fico muito feliz, tá? Beijo, beijinho da Liliane. Vai, vai.